Música Superior Tribunal de Justiça reforma a Cordon que havia mandado o Google excluir vídeos da internet na medida em que a pessoa insultada informasse ao provedor o endereço eletrônico das páginas. Uma mulher em São Paulo moveu a ação judicial pedindo que o Google excluísse um vídeo do YouTube e pagasse indenização por danos morais por considerar o conteúdo ofensivo. O Tribunal de Justiça Paulista havia determinado a retirada do conteúdo da internet possibilitando a mulher indicar posteriormente ao Google a página dos vídeos que deveriam ser removidos. A empresa, então, entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, a ordem para determinar a retirada de um conteúdo da internet deve ser dada pelo Poder Judiciário que tem competência para analisar se o conteúdo é ou não ofensivo. Para isso, de acordo com a ministra, é necessária a indicação precisa da página. Assim, os ministros da terceira turma avaliaram que apesar da solução encontrada ser engenhosa, não há respaldo na legislação ou na jurisprudência que permita uma pessoa indicar a página que deve ser removida. Por isso, o Google não teria obrigação de retirar o conteúdo a partir de simples notificação extrajudicial feita pela mulher.